E qual a pneumonia? Neumérico. 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 Noise. Respiratory noise. Edema. Edema. E além disso, é isso. So you measure the... I'm ready to go right here. Take a minute. Yeah, she's ready, so... The red danger. Yeah, it is dangerous. Very dangerous. Yeah. Yeah. So... Na curva de peso... Dez... De red... De red. Yeah, it is red. Ah. Noventa y cuatro centímetros. Ninety-four. Noventa y cuatro. Dez. Grave. Mm-hm. Está aqui. Un peso. Noventa y cuatro. Dez. Noventa y cuatro con dez. Menos de tres per centímetros. Mm-hm. Is grave. It is very dangerous. Peso con altura. Peso... De peso y la altura. De peso y la altura. Mm-hm. The weight. of the weight. Entonces, este es un caso de malnutrición. Yeah. Which is a case of malnutrición. ... Quacharco 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 É típico E demais Vajiga grande Costela Vigilante Vigilante Além disso Tem anemia Tem malaria Tem malaria Tem anemia Tchau